Música 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 Deixa a porta Não, não tá Corre 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 Olha 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 Eu tenho que ir pra Vem pra frente Viu? Lá dentro a gente coloca ela aqui Vamos Deixa eles Não Aqui Pira pra cima Deixa ela ali Que ninguém vai pisar Olha só Tem peguei É, isso aqui vai pegar a outra, ela vai colocar lá dentro Vai colocar lá dentro Vai colocar aqui Vai, 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 vai Mede-se, marcar aqui Da caixa de choque Largar Vem aqui, sobe 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 Está com medo, é? Não, não, não A minha folha para ela Você está vendo? A minha folha come folha E ela vira, sabe? Boboleta Boa, bobleta Pega Ela não quer ela, moça Ela é muito estranha Deixa eu dar pra ela Eu te quero pegar Pega ela mais fora Ela vai pegar e morreu Morreu não, ela tá virando pra rua Tem que virar casa no ar Eu dei a folhinha e ela te esconda Não, que ela tá Eu vou lá pegar Se agarra, se agarra Eu não gosto que ninguém mexe com ela Pegar, vem, sobe